Em se falando em reforma política, esteve ontem aqui o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia. Ele é o presidente da Comissão da Reforma Política. Ele falou com o nosso repórter Cláudio Rocha sobre reforma política, se vai ter ou se não vai ter, se vai ter distritão ou se não vai ter. Acompanhe. O distritão hoje é um sistema eleitoral em que você diminui as despesas, em que o povo entende mais fácil, porque vai ser escolhido aqueles que foram os mais votados, de forma que você está ganhando corpo na casa para fazer um acordo em torno do distritão e desta forma aprovarmos a reforma na próxima semana. E sobre o financiamento de campanha? O financiamento tem que ter de alguma forma. Você cancelou, se tornou-se proibido o financiamento de empresas, o financiamento do próprio candidato tem que ter limite para que não se eleja só rico e tem o financiamento público, que é a criação do fundo. Já melhoramos porque nós já eliminamos aquela ideia de colocar 0,5% da receita líquida, que poderia, com o crescimento da economia brasileira, ficar muito grande. E nós vamos colocar, a ideia é, jogou para o orçamento e se criar o fundo, terá que ser feito tirando recursos do orçamento dos próprios políticos, ou seja, do fundo partidário, da propaganda de TV e desta forma não afetará outros pontos do orçamento. Deputado, rapidamente os impactos dessa reforma. É fundamental. O primeiro impacto é responder à sociedade, que está clamando por uma mudança do sistema atual. Segundo, mostrar que a Câmara, o Legislativo, tem capacidade de fazer as reformas. Ruim será se nós não fizermos e assim o Judiciário terminará fazendo no nosso lugar e nós estaremos dando um atestado à sociedade da nossa incompetência. Deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, irmão do Gedel ele, é o presidente da Comissão da Reforma Política, esteve ontem num debate promovido pelo grupo de WhatsApp Café com Política. Um abraço às meninas do grupo Café com Política. E ele foi muito claro, se não houver reforma política, tem que ser agora em setembro, porque tem que ser um ano antes da eleição, se não houver reforma política, será um atestado de incapacidade, de incompetência da Câmara dos Deputados e aí o Tribunal Superior Eleitoral vai legislar e vai fazer a reforma política porque, infelizmente, o Congresso não teve competência para fazer. E esse modelo que está aí está completamente falido e tem que ser modificado.